para falar da composição mais uma vez dos ministérios do novo governo. Dezesseis nomes lembrando foram anunciados na manhã desta quinta-feira e com isso vinte e um dos possíveis trinta e sete ministérios do governo ou do novo governo Lula já estão definidos. Sobre as confirmações até agora e também sobre as expectativas sobre quem vai comentar ou comandar as outras dezesseis pastas a gente conversa agora com o Christopher Mendonça que é cientista político do IBMEC. Christopher bem-vindo boa noite. Obrigado Lívia é um prazer poder falar com vocês aqui hoje à noite. Bom cinco nomes já haviam sido anunciados hoje mais dezesseis nomes para compor esses ministérios também foram anunciados agora já são vinte e um dos trinta e sete que devem ser anunciados até a próxima terça-feira isso segundo o governo eleito né segundo Lula. Quais são suas impressões em relação a esses primeiros vinte e um nomes com destaque claro para nomeação dupla né do do vice-presidente agora que vai ter também um acúmulo de função o o Geraldo Alckmin também indicado para ser ministro do desenvolvimento da indústria e comércio. Bom Lívia é a demonstração já nessa primeira é nessas primeiras nomeações é de que aquilo que foi falado durante a a eleição ela não se concretiza na execução do governo né a gente falava muito antes de um governo de ampla eh coalizão que abarcaria muitos pensamentos e sobretudo muitos partidos e o que nós vemos agora é que dos vinte e um nomes que foram anunciados pelo futuro presidente que um terço deles é do partido dele do partido dos trabalhadores e que outros nomes que já foram anunciados estão muito ligados ao partido alguns não tem partido algum mas são nomes que são é muito próximos do do presidente eh Lula né então nesses termos me parece que aquela frente ampla que foi anunciada eh durante a campanha não se não está sendo planejada pro próximo governo o que dificulta a relação e as negociações entre o poder executivo eh demonstrado aí pelo próprio presidente da república e o congresso que como nós vimos anteriormente que é um congresso que tem muitas dificuldades em dialogar com o próximo presidente em razão da sua característica cada vez mais conservadora e mais voltada a a uma perspectiva mais eh tradicional da política de forma geral se realmente a gente tiver trinta e sete ministérios a partir do ano que vem faltam dezesseis a gente tem vários nomes ainda eh eh cotados como possíveis candidatos pelo menos pra ocupar essas vagas eu cito aqui Simone Tebet que não está nessa primeira configuração de vinte e um ministérios se esperava que ela talvez fosse anunciada como ministra do desenvolvimento social mas isso não se concretizou a pasta ficou com o PT como você mesmo ressaltou tem ainda a Marina Silva temos ainda os próprios relatores da PEC da transição na Câmara e no Senado do União Brasil e do PSD que são partidos que também querem ser contemplados eh como ministros como indicações pra ser ministros há tempo ainda pensando nesses dezesseis ministérios que ainda não foram eh divulgados não tiveram essas indicações pra que haja essa formação de frente ampla? É sem dúvida há tempo né? Ainda não foram anunciados todos os ministros que comporão o próximo governo mas me parece que uma característica muito destacada da presidente do PT a Glaise Hoffman né? Deputada Glaise Hoffman é de centralizar bastante ela por ser a presidente do partido e por ser aquela que está à frente da composição ministerial juntamente com o presidente Lula me parece que ela não está muito aberta ao diálogo me parece que ela está muito mais concentrada em atender os anseios do próprio partido dos trabalhadores e isso dificulta né? Uma vez que o partido vai precisar de um diálogo muito amplo com diversos partidos inclusive com nomes importantes como aquele que você mesma eh disse aí Lívia que é o nome de Simone Tebet. Inicialmente se imaginava que caberia a ela condução de um projeto importante do partido dos trabalhadores que é o Bolsa Família mas esse ficou dentro do próprio partido do PT né? Eh Simone Tebet já tem sido eh observada como possível ministra do meio ambiente fato que ela mesma negou em razão eh de não querer tirar a possibilidade de Marina Silva de ocupar essa essa postura né? Mas isso está sendo discutido e ao longo dos próximos dias nós saberemos quem serão os novos nomes. É a pregação. A meu ver a meu ver é os os aqueles nomes que pertencem a outros partidos foram deixados pra esse último momento em razão da tramitação da própria PEC do Estouro né? Que foi aprovada ontem no Congresso Nacional e que seria resultado portanto daquilo que é de fato aconteceu lá no Congresso. É a expectativa é que esses novos nomes sejam anunciados até a próxima terça-feira a conferir. Cristófer Mendonça, cientista político do IBMEC, vou abrir agora essa conversa pra participação dos nossos comentaristas também, tá bom? Começando com você Serrão. Muito bem, Cristófer, nós tivemos hoje um relatório apresentado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin sem páginas resumindo o que ele chamou de catástrofe lá do governo Bolsonaro que teria desestruturado o Estado. Como é que fica esse diagnóstico que foi feito por Alckmin e a composição? Muita gente que participou da elaboração desse documento como é que fica pra contemplar tanta gente nessa recomposição final ainda do futuro governo Lula. Bom, nós nunca tivemos uma equipe de transição tão extensa, né? Do ponto de vista numérico mesmo. Então há muitos grupos que precisam e que querem ser contemplados no próximo governo exatamente porque participaram desse, dessa preparação, dessa transição, né? O presidente Lula já conta com algumas dificuldades importantes em partidos que não abrem mão de ter a sua representação na esplanada, como é o caso do próprio PSD, que não estava junto com o presidente Lula durante as eleições, mas que agora quer compor a base do futuro presidente, também o União Brasil que não compunha, mas já solicita a presença do partido na esplanada. Então nesses termos vai ser uma decisão bastante complicada e bastante complexa no sentido de atender todos esses grupos. Eu li o relatório que foi feito pela equipe de transição e parece bastante superficial. Tudo que foi demonstrado lá foram coisas que de fato já tinham sido demonstradas pelo próprio governo Bolsonaro e que nós não encontramos justificativa total para o governo de turno. Há muitas questões ali que pioraram realmente em razão da pandemia, em razão de efeitos da guerra na Ucrânia, né? E que foram colocados como se fossem efeitos do governo anterior, o que de fato não pode ser demonstrado. O relatório é portanto bastante superficial, mas eu acredito que o próximo governo vai poder trabalhar nessas áreas de fraqueza para melhorar as condições e as políticas públicas do nosso país. Agora, Christopher, com base nessa análise que você fez desse relatório, desse documento que foi pelo menos o resumo dele lido hoje por Geraldo Alckmin durante o anúncio desses ministros, eu faço um gancho com uma fala que a gente já citou aqui no jornal Jovem Pan nesta quinta-feira do próprio relator do orçamento que foi aprovado nesta quinta-feira no Congresso Nacional do orçamento para o ano que vem. É com base em todas essas questões orçamentárias, ele disse que o orçamento anterior antes da PEC da transição incorpora essas mudanças na peça era um orçamento inexequível. Faz sentido isso então com base nesse relatório? Realmente, o senador Marcelo fala de uma forma bastante emblemática, demonstrando que não tinha como executar o orçamento que havia sido aprovado pelo Congresso. O próprio Jair Bolsonaro, atual presidente, caso tivesse sido reeleito, ele teria que refazer muitas das questões que estavam travadas lá no orçamento, né? Qualquer um que ganhasse a última eleição teria que refazer partes importantes desse orçamento. É uma demanda que caberia aos dois, né? E Lula, sabendo dessas dificuldades, teve um apoio que foi bastante considerável do Congresso, inclusive de pessoas, né, de parlamentares que não apoiaram durante a eleição, mas que sabiam da importância dessas modificações para a execução do orçamento a partir do ano que vem. Me parece um orçamento apertado ainda, né? Ele melhorou, evidentemente, mas ainda é um orçamento muito apertado e que vai precisar de um cuidado muito especial da equipe econômica e principalmente do ministro Fernando Haddad para sua execução a partir do ano que vem. Uma série de políticas públicas bastante caras foram colocadas ali, inclusive o aumento do salário mínimo, né? A colocação e a fixação do Bolsa Família, né? Que vai receber novamente esse nome, muito provavelmente, em 600 reais e mais adição de um valor a cada criança. Então, tudo isso custa muito dinheiro, nós não sabemos se o Brasil está preparado para cumprir esse orçamento. É um planejamento, eu espero que seja cumprido, né? É um desafio bastante grande para o próximo governo. Chano Vilela. Christopher, boa noite. Dentre esses nomes que foram apresentados hoje, né? O que chama mais atenção é justamente os nomes que ainda não fazem parte dessa lista, especialmente o de Simone Tebet, que foi uma pessoa muito importante nesse apoio ao presidente Lula no segundo turno. Como é que você vê essa ausência de Simone Tebet, ela tendo eventualmente perdido uma primeira queda de braço pelo desenvolvimento social? Você vê que tem chance dela entrar no governo? Ela se enfraquece, o governo se enfraquece sem ter cumprido essa promessa Simone Tebet? Como você vê isso? Bom, a nomeação de Simone Tebet é algo central. A Simone foi um expoente importantíssimo durante a campanha eleitoral. Ela abandonou sua própria candidatura para apoiar a candidatura do futuro presidente. Então, nesses termos, eu acho que deixá-la de fora dessa lista receberia muitas críticas, não apenas das pessoas de fora, aqueles que são opositores ao novo governo, mas até das pessoas que estão dentro, principalmente por ser uma representação feminina, algo que foi muito defendido durante a campanha eleitoral. Simone é uma senadora experiente, é uma pessoa que teve uma candidatura importante, né, por trazer novos nuances para a questão eleitoral. Eu acredito que ela ainda não perdeu essa oportunidade, que ela vai ser alocada nos próximos dias dentro desse portfólio ministerial do presidente Lula, né, e que isso é algo muito importante para o partido dela. No entanto, diante dessa não maioria que o presidente não terá, né, no próximo governo, eu acredito que ele seja bastante cauteloso, cuidadoso para fazer essas nomeações. Antes mesmo de anunciar o nome de Simone Tebet, é necessário que ele converse com os principais caciques do MDB, que é um partido muito complexo, muito extenso sobretudo, e com uma capilaridade muito grande, para verificar se Simone Tebet representa de fato os anseios do MDB, ou se ela é apenas alguém que vai ser colocada, como a gente chama aqui da ciência política, de alguém da cota pessoal presidencial. Mas tudo indica que ela será nomeada, não para aquele ministério que ela gostaria de ser, né, mas ela estará, eu acredito, entre os nomes que foram elencados aí pelo presidente que começa o seu mandato no próximo ano. Você tem alguma oposta, Christopher, para qual ministério ela poderia ser indicada, para esses 16 que ainda não tiveram indicações, alguns que vão ser criados e recriados, inclusive? Bom, tem-se aventado a possibilidade de que Simone Tebet seja nomeada para o Ministério do Meio Ambiente, uma área que ela não tem tanto conhecimento, até porque ela pertence a um grupo do setor agrário, né, da agroexportação, ela é do Mato Grosso do Sul, um setor bastante importante no Brasil, mas que não dialoga de forma necessária com o setor ambiental. E, para que não tivesse a saída de Marina Silva, o nome que é mais importante dessa área, o presidente Lula pretende criar uma autoridade ambiental para negociações internacionais e que poderia ser ocupada pela Marina Silva. ainda está em discussão, mas esse é aquilo que tem sido, de forma mais recorrente, aventada dentro do meio político. Poderia ser um sentimento criado para Marina Silva, mais uma vez, de traição por parte do PT, se ela não ganhasse, ou pelo menos algo que tivesse um status de ministério, se isso se configurar? Eu acredito que a Marina vai participar, sim, do ministério, né, e que ela não vai ser retirada da forma como se espera. No entanto, ela não, ela já tem apresentado alguma resistência em ser a representante dessa autoridade ambiental, exatamente porque ela conhece muito bem o Ministério do Meio Ambiente. É bom lembrar que ela já foi ministra do meio ambiente nos governos do Lula, né, os governos anteriores do Lula. Ela tem uma relação muito importante com todo o staff desse ministério. Então, eu acredito que vai depender muito da aceitação da própria Marina e da própria Simone, que conversam para ver qual vai ser a colocação delas. ambas negam tirar o lugar uma da outra, exatamente por preservarem, né, esse sentimento de ter uma representação feminina em toda a bancada, em todo o espectro ministerial do próximo presidente. Falando em contrariedades, aí uma outra bombinha relógio. Esse orçamento aprovado sinaliza um rombo de 231 bilhões. E a chance, a salvação do PT para cobrir esse rombo é arrecadar mais. Só que já houve aí uma contrariedade, já começa uma contrariedade na escolha do nome para a área da arrecadação, da Receita Federal. A Unafisco, que representa os auditores fiscais, não gostou da escolha do Haddad. Essa briga política pode representar, pode ter um aspecto político explosivo de efeito econômico sobre a política do PT? Certamente a questão econômica foi um grande problema no governo Bolsonaro, né, em razão das crises que nós vivenciamos nos últimos anos e será também um tema primordial no governo Lula. A representação do Haddad, ela não é muito positiva. Os mercados viram com olhos desconfiados a nomeação do ex-prefeito Fernando Haddad em razão de uma série de questões envolvendo principalmente o seu não sucesso em diversas ocasiões em eleições, né, até para presidente ele foi candidato e não teve êxito nessa eleição. Os mercados o veem também como alguém que não tem grande experiência na área econômica e nesse sentido vai ser um desafio muito grande. O diálogo dele, principalmente com setores, como você disse, de arrecadação, será um desafio muito grande para o próximo mandato. E parece que ele já está selecionando aqueles que serão os membros do segundo escalão do Ministério da Economia ou do Ministério da Fazenda, que foi inclusive fatiado, né, para atender a diversos anseios partidários e também para a própria gestão do governo do próximo ano. Mas me parece que esse setor, né, tem olhado com bastante crítica a nomeação do Fernando Haddad. Eu tenho dito, né, de forma geral, de que esse governo de Lula, o chamado Lula 3, ele é muito mais parecido com os governos de Dilma do que com os governos de Lula anteriores. Então ele tem nomes que foram muito ligados ao presidente Dilma anteriormente e nós vimos que o governo Dilma não foi exitoso, inclusive ele foi parado, né, através de um processo de impeachment que nós vivenciamos. Então nesses termos há muitos erros que precisam ser acertados e o que me parece é que muitos nomes serão mudados já nos primeiros passos do próximo governo nos próximos meses. Mais alguma pergunta, Vilela? Olha, eu vejo, tem um ponto que eu gostaria de destacar, de perguntar para o Christopher, que eu vejo que é interessante de se colocar, é como é que fica a questão da formação de maioria no parlamento, né? Se o Christopher analisa que para formar maioria o presidente eleito vai efetivamente atender os interesses de todos os partidos mais ao centro, né, que já sinalizaram a possibilidade de dar algum apoio político ao presidente Lula ou se ele entende que essa negociação ela vai acontecer caso a caso, votação a votação e não vai ficar vinculada a uma repartição da estrutura ministerial. Vilela, eu acho que vai ser muito importante para o próximo presidente construir essa maioria dentro do congresso, a gente sabe que a gente vive num presidencialismo de colisão que não funciona se não houver essa esse contato, né, essa harmonia entre os dois poderes. Então nesse sentido, a nomeação e não há nada de errado nisso, não há nada de ilegal em nomear pessoas que pertencem a outros partidos, mesmo que não sejam aliados durante o processo eleitoral, que eles precisarão sim ser contemplados. Já há partidos que não participaram do processo eleitoral, como eu disse o caso do PSD e do próprio União Brasil, que apresentam os seus requerimentos e as suas vontades de participarem da formação do governo, considerando a base que o presidente Lula ainda não tem no Congresso Nacional. O Congresso que votou a PEC nos últimos dias é um Congresso que não foi renovado inteiramente. Então o próximo Congresso que começa a ser efetivado a partir de fevereiro do ano que vem, ele é muito mais conservador, tem nomes importantes, inclusive no Senado, que é uma casa muito importante, de pessoas que são ligadas ao presidente Bolsonaro, que na ocasião do ano que vem será esse presidente. Então é importante que Lula dialogue muito com isso e que ele também encampe algo que é muito importante, a presidência das duas casas. O PT já demonstrou a sua voluntariedade em apoiar Arthur Lira, um nome que foi muito criticado ao longo da eleição, por ter uma proximidade grande com o presidente Jair Bolsonaro, mas que já assume o seu lugar de candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da Câmara para renovar o seu mandato por mais dois anos. Bom, acabamos de conversar com Christopher Mendonça, que é cientista político do IBMEC, analisando essas vinte e uma indicações já consolidadas para os ministérios do futuro governo, que se inicia já daqui a alguns dias. Christopher, obrigada pela entrevista, boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.